No vídeo de hoje vamos falar sobre as minhas 3 melhores chuteiras para remate, tendo em conta apenas detalhes como o conforto na hora de rematar e também a estabilidade que nós procuramos em umas chuteiras quando estamos prestes a efetuar essa mesma ação. Tendo isso em conta, escreiem então 3 chuteiras, 3 chuteiras que vocês vão poder encontrar à venda na Football Emotion e também nas nossas lojas físicas e que vocês vão agora descobrir neste vídeo. Na terceira posição do meu topo estão exatamente as novas chuteiras da Nike, as Nike Phantom GT. E porquê que as Nike Phantom GT estão aqui? Porque exatamente combinam na perfeição tudo aquilo que nós procuramos numa chuteira ideal para rematar, uma chuteira que favorece o remate ou até mesmo o passo longo com mais força e nós podemos identificar isso mesmo nas Phantom GT com estas duas tecnologias que são, por exemplo, a parte de termos então os cordões julgados para o exterior da chuteira, nós podemos ver que nos dá uma área de toque na bola, uma área de controle, uma área de remate muito maior e também nessa mesma área e também presente por toda a parte superior, toda esta tecnologia em formato 3D que é para dar um grip melhor e também ajudar um pouco à curvatura, acabas curvas que nós damos às bolas para fazer o remate mais colocado a um ângulo ou mesmo aos ângulos inferiores também para ser mais difícil do guarda-redes conseguir chegar a essa bola. Outro detalhe que eu gosto muito também na chuteira, os pitões, a sola. Esta sola, este formato de pitões dá-nos muita estabilidade quando nós colocamos o pé de apoio para rematar e porquê? Exatamente por estes pitões laterais que nós podemos ver aqui, este também triangular que nós podemos ver aqui e também esta parte traseira porque nós quando rematamos e intentamos mesmo que o nosso corpo não se mexa muito e colocamos o nosso pé de apoio no chão, a intenção é que a chuteira fique mesmo bem presa no chão e não se mexa. Não para evitar uma lesão mas sim para evitar que tu te mexas ou que o teu pé faça rollover e o teu remate saia muito mal. Na segunda posição do top está então uma das esteiras que eu mais gosto. Quem me conhece sabe muito bem que eu não paro de falar e de elogiar a Spuma Future. Tenho aqui a Spuma Future 5.1. Sim, eu sei que já saíram as novas, as 6.1, mas vocês tenham atenção que a única diferença que as novas têm para esta é mesmo só a palmilha. A palmilha com a tecnologia NanoGrip. Fora disso, não tem nada de mais. Esta tecnologia também não influencia em nada a parte que eu mencione de rematar desta chuteira que é exatamente isto. Estamos perante uma chuteira que é das mais confortáveis que eu já experimentei para rematar. Cada vez que tu sentes a bola ou que rematas a bola é uma sensação de alívio que tu sentes no teu pé porque a bola toca no pé e tu se consegues sentir a bola para precisar onde é que tu vais colocar melhor a bola e tudo porquê? Por todo este material que nós vamos pela parte superior. O netfit da Puma que realmente faz com que a chuteira seja confortável. É das esteiras que tem um dos pontos positivos mais agradáveis que eu gosto de mencionar que favorece quase todo o tipo de pés. A única inconveniência que tem é que mesmo apesar de um pé fino conseguir jogar aqui sem problema absolutamente nenhum as sensações de toque com a bola não vão ser as mesmas daquela pessoa que tem o pé normal como eu ou o pé um pouco mais largo. No entanto, isto é um à parte, não tem nada a ver. É só mesmo um à parte. É uma esteira bastante leve e, por isso, é uma esteira bastante leve tem uma sola que dá imensa estabilidade. E dá imensa estabilidade através destes 4 pitões laminados que nós temos aqui, que é também, como já mencionei no ponto anterior, é aquilo que nós procuramos quando rematamos e queremos que a esteira não se fique assim mesmo fixa no chão e não se mexa no teu pé de apoio nem crie rollover quando estás a rematar. Outro detalhe muito importante também que eu gosto também de mencionar é que eu verifiquei que cada vez que rematamos com esta parte do pé mesmo, a parte que a Puma, isto aqui não é só um design para ficar mais bonito. É mesmo uma parte que está mais emborrachada quando comparada com esta, que é a parte que tu vais utilizar para rematar e também dar esse efeito mais de curva à bola. É uma parte que tem aqui um pouco de gripe sim sim, mas realmente é muito agradável e realmente ajuda também a rematar e fazer os passos mais lá. E na primeira posição do meu top, não podia deixar de estar, a chuteira que realmente apareceu no início deste ano de 2020, que apareceu com uma tecnologia completamente inovadora e que realmente fez as delícias de toda a gente que estava a pensar que realmente isto não era mais que um design para a chuteira ficar mais diferente e mais abelativa, não. A Demon Skin, tecnologia que está bem presente na Spradator, é algo que realmente ajuda a Control Boot da Adidas a tornar-se uma Control Barra Power Boot. E Power Boot porquê? Porque realmente toda esta tecnologia que nós temos aqui em forma de bicos na parte superior da Spradator e esta é a versão Low, eu trouxe a versão Low porque realmente é aquela que me dá mais sensações das antigas Spradator, que realmente para quem é assim um pouco mais velho vai saber aquilo que eu estou a falar, mas realmente a Low com esta tecnologia Demon Skin aqui presente realmente ajuda-te imenso a rematar. Isto funciona como esse pequeno amortecedor que eu já mencionei várias vezes e ao funcionar como um pequeno amortecedor o que faz é que cada vez que tu tocas na bola, primeiro os bicos fazem assim e ajudam-te a expolir a bola a fazer com que a bola saia com um pouco mais de força e com um pouco mais de efeito também. É uma esteira bastante confortável. O contraforte é um pouco mais mole sim, quando comparado com o das outras duas esteiras, mas o fato de ter esta peça aqui exterior faz com que tu tenhas sempre muita estabilidade, estabilidade essa que é trabalhada em conjunto também com esta sola. Fantástica que nós temos aqui com pintões também cónicos e pintões laminados na parte de trás, o que ajuda com que tu tenhas muita estabilidade. Esta esteira realmente está à frente das Future, por exemplo, sou mesmo por causa disso, que é uma esteira que realmente adapta-se a mais estilos de pés do que as Future, por exemplo, e qualquer pessoa que tenha o pé normal, pequeno ou mais largo dentro desta esteira, a sensação de toque com a bola vai ser a mesma e é por isso mesmo que está em primeiro lugar. E estas são então as 3 esteiras que fazem parte do meu top 3 das minhas melhores esteiras para rematar. Se vocês acham que realmente fazem falta outras esteiras deste top, não se esqueçam de comentar isso na barra dos comentários, apoiem este vídeo com um like, não se esqueçam também de comentar se vocês querem ver outros vídeos deste tipo, mas com outras chuteiras. Da minha parte é tudo, muito obrigado a todos e vemos no próximo vídeo.